Música Encontramos mais uma figura ilustre da política gaúcha aqui em Osuário. Não é osoriense, mas já se sente como tal, né? Deputado federal Vieira da Cunha, do PDT. Como é que... nós estávamos conversando aqui, como é que o senhor se sente aqui em Osuário? Olha, em casa, né? Realmente me sinto em casa, porque eu sou casado com uma osoriense já há 27 anos. E sou amigo do prefeito Romildo Bolsa Júnior, que é meu cunhado. Casei com a irmã dele, uma das irmãs dele. Sou amigo dele desde os nossos 15 anos de idade, bons tempos. Fomos colegas do colégio e convivemos e formamos uma grande amizade. De modo que isso me aproximou muito de Osuário e eu me sinto em casa aqui, né? Porque não é só para cumprir um dever que eu estou aqui, já que Osuário foi um dos municípios que eu tive maior votação no estado do Rio Grande do Sul. Mas antes de cumprir um dever, eu venho aqui realmente com prazer. Porque me sinto em família, me sinto em casa. A família da minha esposa é toda daqui. E é com satisfação que eu posso dar a minha parcela de contribuição para que Osuário possa crescer e se desenvolver. Seguramente hoje é um dos municípios mais bem organizados do Rio Grande do Sul, com melhores serviços públicos. A administração do Romildo Bolsa Júnior não é por ser meu cunhado, até sou suspeito em função dos vínculos afetivos e familiares que eu tenho com ele, mas ele é reconhecidamente um dos mais competentes administradores públicos municipais que nós temos no estado do Rio Grande do Sul. Prova está as condições do município investindo em saneamento, investindo em pavimentação. A gente sente que Osuário é uma cidade limpa, organizada. Aliás, quem não conhece, chega em Osuário e se espanta. Eu cheguei há um ano aqui em Osuário, praticamente todas as ruas, para não dizer todas, da área central da cidade, todas são asfaltadas. E as principais vias vicinais ou são estradas muito boas, que toda semana está passando o trator da prefeitura ou estão sendo asfaltadas. Exatamente. Realmente ela se desenvolveu, cresceu, mas conseguiu crescer ordenadamente, organizadamente, e a prefeitura vem fazendo a sua parte, com serviços públicos qualificados. Claro que sempre tem algo mais, não quer dizer que nós não tenhamos aqui que continuar investindo. Agora mesmo para 2011, eu destinei recursos no orçamento da União, para outros importantes investimentos, tanto na área de pavimentação, como também na área do esporte e lazer, para qualificar espaços públicos da cidade. Serão um milhão de reais de recursos no orçamento da União, que nós colocamos como emendas individuais, como deputado federal, no orçamento da União. O prefeito Romino Bozozini já está definindo com seus secretários e com a nossa bancada de vereadores, onde serão aplicados esses recursos. Já está decidido que parte deles, 300 mil reais, virão para concluir a obra de cercamento aqui do Parque de Rodeios, que é muito importante, para qualificar ainda mais esse espaço onde se realizam não só o rodeio, que é um dos principais eventos do Estado do Rio Grande do Sul, hoje já se consolidou no calendário do Estado como um grande evento, mas outras promoções, o cercamento do parque será muito importante para qualificar ainda mais esse espaço, não só para a comunidade de Osório, mas para todo o litoral e o Estado do Rio Grande do Sul. Então, é a nossa parcela de contribuição para que o município continue crescendo e se desenvolvendo, para que a população tenha uma melhor qualidade de vida. Isso sem falar nos 4 milhões de reais que nós já conquistamos no ano passado, mas que infelizmente ainda não chegaram aos cofres da Sociedade de São Vicente de Paulo, que é a mantenedora do hospital aqui do município, que vai receber esses 4 milhões de reais do Ministério da Saúde para adquirir novos e modernos equipamentos. Paralelamente à vinda desses recursos federais, nós estamos realizando, a Prefeitura está realizando uma licitação que está já na sua fase conclusiva para investir uma soma equivalente de recursos para uma reforma do prédio, uma obra civil, de construção civil, para qualificar o prédio. E com a qualificação do prédio e com novos e modernos equipamentos, nós vamos ter praticamente um novo hospital aqui em Osório, que vai atender não só a população local, mas vai atender com qualidade a população de todo o litoral. Esse era um projeto antigo de toda a região e que nós temos a felicidade de dizer que nós estamos às vésperas de concretizá-lo. E deputado, eu gostaria de fazer uma parte nesse momento. Eu, que frequento Osório toda semana, estou sempre aqui, todos os finais de semana, teve um feriadão desse que eu tive um problema de saúde e precisei recorrer à saúde do município. Daí eu tenho plano de saúde e fui lá no hospital. Cheguei lá no hospital e me disseram, olha, hoje é feriado, coisa e tal, os médicos e o plantão que atende plano de saúde não funcionam. Final de semana eu digo, mas como não funciona? Não, mas o senhor fica tranquilo, vai ali no atendimento do SUS, ali no atendimento do hospital, o senhor vai ser bem atendido. E para meu espanto, eu fui melhor atendido do que em hospitais de Porto Alegre, que nós sabemos lá, o senhor sabe melhor do que eu, que a superlotação tem nos hospitais de Porto Alegre, que nós não temos hospitais na região da Grande Porto Alegre há muito tempo. No particular, tu é tratado de uma maneira que parece que tu te sente, pô, eu pago para ter uma melhor saúde e não tenho. E aqui em Osório eu fui atendido, olha aqui, não levou 10 minutos para ser atendido, fui medicado, fui tratado e fui mandado para casa rapidamente e não fui eu. Qualquer cidadão, tinha bastante gente, mas fluía normalmente o atendimento. É isso que está na nossa Constituição, né? Quer dizer, o SUS é para isso, na nossa Constituição diz, a saúde é um dever do Estado e um direito de todos, sem distinção. Então, o modelo ideal é esse que tu testemunhaste. Infelizmente, é uma exceção. Falasse muito bem, Porto Alegre está conflagrado totalmente. Um dos motivos para que nós qualifiquemos o Hospital de Osório é para evitar exatamente a transferência dos pacientes para o sistema público da capital, que está completamente congestionado. A famosa ambulância ou terapia. Está completamente congestionada. As pessoas lá ficam esperando. Agora nós temos aqui o nosso secretário de Estado da Saúde, Ciro Simone, deputado estadual, que é aqui, ex-prefeito de Osório, que melhor do que ninguém sabe, porque está nas mãos dele, né? Resolver esse enorme problema que é da saúde pública hoje aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Então, um dos motivos que nos fez priorizar essa obra do hospital é exatamente esse. É que nós não podemos continuar dependentes do sistema de saúde pública da capital, que está conflagrado, está congestionado. E, simplesmente, o atendimento, esse direito constitucional é negado na prática. Então, nós temos que qualificar, e há uma estratégia, tanto do governo federal como do governo do Estado do Rio Grande do Sul, nesse sentido, qualificar os hospitais regionais, para que as pessoas possam ser atendidas nas suas próprias regiões, com qualidade. Agora, para isso, é preciso investir. E é o que nós vamos fazer aqui em Osório. investir qualificando o próprio prédio do hospital, o seu espaço físico, mas também com novos e modernos equipamentos. E aí, sim, vamos ter um salto de qualidade e o atendimento à saúde pública que tu estás dando aqui, o teu testemunho, que já é bom, vai ficar melhor ainda. Bom, deputado, não posso deixar de perguntar uma coisa. Falamos tanto de Osório, a importância desse município, que como o Marcos Bolzan disse, que, quando era guri, diziam, olha, se Osório engarrafar o vento, nós vamos, a cidade vai desenvolver. Engarrafaram o vento, conseguiram fazer isso aí, foi uma grande obra, né, deputado? Não tenha dúvida. A nossa matriz energética no país, ela precisava ser diversificada, né, já há muito tempo. Principalmente tendo em vista uma preocupação que é comum de todos, que é com o meio ambiente, né. A energia limpa e a energia eólica é uma energia limpa, né, precisa receber prioridade do governo federal, porque assim nós estaremos atendendo a necessidade de desenvolvimento do país, que sem energia não há desenvolvimento, mas nós estaremos atendendo também com a preocupação de gerar um mínimo de impacto ambiental. Então a energia eólica é muito bem-vinda, ela precisa ter uma participação ainda maior na matriz energética nacional e essa é uma região rica, né, da matéria-prima, que é o vento, né. Tanto é que não só aqui em Osório, mas em outros locais aqui do litoral estão planejados mais parques eólicos. Isso é muito bom, porque além de gerar para o município receita, também é uma participação importante para que a nossa matriz energética nacional seja cada vez mais limpa e com isso nós possamos garantir qualidade de vida atual e principalmente as futuras gerações. E o interessante, né, o secretário Marcos Bolzã comentou comigo que o dono da terra, ele ganha uma locação por esse espaço e pode produzir ao lado da torre, sem problema nenhum, ele não suspende a produção. Exatamente, é por isso que eu digo o impacto ambiental é mínimo, né, porque quando se fala, por exemplo, uma hidroelétrica, embora também seja considerada uma energia limpa, ela alaga uma grande quantidade de terra e impacta aquele ecossistema, né, na medida em que a laga, os animais dali, enfim, a mata, toda ela fica submersa, né, e há um impacto naquele ambiente. A energia carvão, embora nós tenhamos hoje uma tecnologia que permite também minimizar o impacto ambiental, existe, né. A cinza, né, até ele. Existe esse problema com a energia termoelétrica. Então nós temos aí a eólica, né, como uma energia realmente que tem, né, um baixo impacto ambiental e por isso ela precisa ser priorizada. Felizmente nós temos visto que o governo federal vem realizando leilões, né, editais de licitação e cada vez mais empreendimentos dessa natureza surgem e nesse sentido aqui no litoral é um, como eu disse, repito, um espaço privilegiado porque tem abundantemente a matéria-prima, né, que no passado era um problema, né, quer dizer, o vento causa desconforto, enfim, mas hoje, né, tem esse lado positivo que é exatamente a geração de uma energia limpa. Bom, e deputado, a energia eólica no Brasil tem uma madrinha, se pode dizer assim, extremamente importante, que enquanto ministra incentivou muito isso e recentemente, no ano passado, esteve aqui na inauguração da primeira ampliação dessas turbinas aqui, que é a presidente Dilma. Exatamente, a Dilma foi secretária de Minas de Energia do Estado, né, depois foi ministra. Pelo PDT? Pelo PDT primeiro, depois houve aquele rompimento PDT e PT lá no governo Olívio e ela acabou indo para o Partido dos Trabalhadores, mas a Dilma foi 20 anos nossa companheira e militante do PDT e há 10 anos... É, e há 10 anos ela está no PT e esse foi, inclusive, um fator decisivo para que nós abraçássemos a sua candidatura, porque nós conhecemos a Dilma, sabemos que se trata de uma pessoa competente, uma pessoa correta e sabíamos que o Brasil estaria em boas mãos se ela fosse eleita. E está aí o seu governo, nós achamos que está cumprindo o seu papel, embora eu tenha que admitir que o meu desconforto e até o meu constrangimento, que poderá virar indignação logo ali na esquina, com o caso Palocci. Eu acho que alguém que ocupa um cargo da importância que ocupa o ministro Palocci tem o dever de prestar contas da origem do seu patrimônio. Todos nós que fazemos opção pela vida pública, temos a obrigação de explicar centavo por centavo... Seja quem for, né? ...de onde vem o dinheiro que nós usamos para adquirir o nosso patrimônio. Quem quiser não dar explicação fica na iniciativa privada. Agora, quem vai para a vida pública, como é o nosso caso, e ele era meu colega deputado federal na legislatura passada, quando ele adquiriu esse apartamento de quase sete milhões de reais e aquele escritório de quase um milhão de reais lá em São Paulo, então ele tem a obrigação. Eu lastimo, inclusive, que ele não tenha espontaneamente comparecido ao Congresso Nacional para dar as explicações necessárias. Precisou haver um requerimento de sua convocação. E lastimo muito que esse requerimento não tenha sido aprovado. Só seis deputados, em todo o país, da base do governo, votaram a favor da convocação do ministro Palocci. Eu fui um desses seis. Eu estou nesse grupo de meia dúzia. Mas estou nesse grupo porque acho que nós temos um dever de coerência com aquilo que nós pregamos em campanha. Se eu pedir voto para a Dilma, disse que o governo dela seria honesto, eu não posso conviver com o chefe da Casa Civil sob suspeita. Ele tem a obrigação de... Ninguém está condenando ele, né? Só tem que explicar, né? Tem que explicar, é um dever dele. Aliás, algumas pessoas dizem, não, mas isso aí pode ser um desvio no campo ético, legalmente não tem problema. Como não tem problema? Se a nossa Constituição diz quais são os princípios que devem prevalecer na vida pública, transparência, moralidade, probidade, não estou dizendo que ele feriu esses princípios. O que eu estou dizendo e reafirmando é que ele está sob suspeição. E se ele não esclarecer, isso vai acabar contaminando todo o governo. Isso é muito ruim, principalmente para nós, que fizemos a campanha da Dilma e que sustentamos o seu governo. Então, eu espero, já está, segundo se noticiou, ele já prestou essas explicações ao Procurador-Geral da República, mas eu espero que as explicações sejam prestadas publicamente para que nós, a nação brasileira, nós, deputados que fazemos parte da base de sustentação do governo, possamos nos livrar desse constrangimento, que é o de ter uma figura da mais alta importância da República, já que ele é o chefe da Casa Civil, nessa situação de desconforto, de não conseguir explicar a origem desse seu patrimônio. Acho que a Presidente da República, ela tem todo o interesse, ou pelo menos deveria ter, de colocar um ponto final nisso. ou ele esclarece e mostra que a origem desses recursos foi lícita, ou ele tem que sair do cargo. O que não pode é o governo continuar convivendo com essa situação. E outra questão, né, deputado, que constrange mais ainda é justificar, não, mas fulano, Beltrano, se fulano, também tem as consultorias, fizeram isso. Isso não justifica, porque está errado. Quer dizer, dois erros não vão fazer um acerto, né, deputado? Não tem a menor dúvida. Quer dizer, o fato de alguém ter cometido um crime não quer dizer que eu esteja autorizado a fazê-lo, né? E não estou dizendo que é crime. Ninguém aqui está pré-julgando. O que nós queremos só é que haja transparência, que as explicações sejam dadas, né? E é uma situação muito constrangedora e eu espero, sinceramente, que tenha um ponto final tão breve quanto possível. Deputado, Por fim, não posso deixar o senhor escapar aqui e falar de uma coisa que interessa a todos os brasileiros, inclusive a classe política, que é a reforma política e eleitoral. Porque não dá mais, né, deputado? Do jeito que está, nós temos que ter algumas definições. É financiamento público de campanha? É voto distrital? Voto distrital misto? Como é que vai ser? Vai ter voto por lista? O cidadão e os próprios partidos políticos para poder se organizar melhor para as próximas eleições tem que ajeitar isso com antecedência. E mais, sabemos que como está não pode ficar. Tem que mudar. Qual é o seu ponto de vista e qual é a celeridade que tem que ser dado nisso? Bom, eu vou ficar com essa tua afirmação com a qual eu concordo plenamente. Como está não pode ficar. O nosso sistema político, eleitoral, ele não pode continuar como está. Porque hoje há um favorecimento do poder econômico. Quer dizer, o financiamento privado faz com que haja uma desigualdade na disputa. Isso é muito ruim para a democracia, de um lado. De outro lado, nós conseguimos evoluir em algumas questões, como por exemplo a fidelidade partidária. Foi um avanço, porque até bem pouco tempo atrás o sujeito se elegia por um partido. Semana seguinte mudava. Mas às vezes nem tinha tomado posse ainda, já estava no outro partido. Que era, convenhamos, um absurdo. Quer dizer, pelo menos isso foi resolvido. Então nós temos que consagrar definitivamente a fidelidade partidária. Eu sou favorável plenamente ao financiamento público, exclusivo de campanha. Tem que haver fiscalização. E penalização para quem quebrar isso aí. E penalização, quer dizer, o financiamento público vai garantir uma maior igualdade na disputa entre todos os candidatos. E a grande dúvida e o grande debate é sobre o voto em lista. Está surgindo no processo de negociação na Câmara uma proposta alternativa. Que, à primeira vista, parece interessante. Embora eu não tenha ainda formado definitivamente a minha convicção sobre essa matéria. Mas nós teríamos metade das vagas. Metade dos deputados seriam eleitos, ou vereadores, se for a eleição municipal, seriam eleitos pelo sistema de lista. E a outra metade seria voto nominal. Então nós teríamos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, para deputado federal. Para as pessoas entenderem. Nós temos 31 cadeiras. Então nós teríamos 16 cadeiras eleitas pela lista. Quer dizer, os primeiros mais votados, proporcionalmente, de cada partido. O eleitor votaria primeiro numa lista partidária. E depois teria um segundo voto num candidato. Numa pessoa, um candidato. Alguns defendem que teria que ser um candidato daquela própria lista. E outros defendem que o segundo voto seria livre. Poderia votar na lista partidária do PDT, por exemplo, e escolher um candidato a deputado de um outro partido. Outros entendem que não. Que ele, uma vez optando pela lista, ele teria que ter o primeiro voto na lista. E o segundo voto num dos nomes daquela própria lista. Com isso nós teríamos um equilíbrio entre a precedência, a ordem estabelecida pelos partidos e aquela que, porventura, seja da vontade do eleitor. Teríamos um equilíbrio entre a ordenação do partido, que o partido estabelece, e aquela da vontade do eleitor. E também há uma outra proposta, aí mais radical, que seria o voto distrital. Que seria metade dos candidatos eleitos pela lista e a outra metade por distritos. Então, o Rio Grande do Sul, nessa hipótese, teria 16 deputados federais eleitos pela ordem da lista, estabelecida pelo partido. E outros 15, 15 seriam eleitos por 15 distritos. O Rio Grande do Sul seria dividido em 15 distritos. Em cada um desses distritos, o mais votado seria eleito. Então, seria uma votação majoritária. Porque o mais votado, independente de partido ou de voto, não, existiria voto de legenda. Cada partido lançaria o seu. Por exemplo, aqui no litoral, vamos dizer que aqui fosse um distrito. Então, o PDT lança um, o PMDB lança outro, o PT lança outro. Cada partido lança o seu. E aquele que tivesse mais voto, entre todos esses, seria o deputado da região do litoral. Seria uma eleição majoritária no distrito. Exatamente. O sistema alemão é um pouco parecido com isso. Mas tudo isso ainda está em discussão. Há muita polêmica ainda, muita controvérsia. Tem o caso do senador também e ser o deputado federal. Tem uma proposta de que o primeiro da lista para deputado federal seria o senador, o candidato a senador de cada partido. Com isso, então, o que haveria? Se não fui o mais votado, eu vou ser deputado federal. Vamos dar um exemplo prático. O ex-governador Germano Rigotto seria hoje deputado federal, se fosse assim. Com certeza. Porque nós tivemos duas vagas, foi Ana Amélia e Paim, que foram eleitos. Ele foi o terceiro, mas ele fez uma votação expressiva e ele seria deputado federal pelo PMDB. Seria deputado federal. Mas isso também está em discussão, não está ainda definido. Agora, o PDT, o meu partido, tem uma proposta. Independentemente do que surja dessa reforma política, nós queremos que haja um referendo. Por que o referendo? Agora aconteceu na Inglaterra há pouco tempo. Porque nós achamos que cabe à população decidir se o que vai sair dessa reforma política será melhor do que nós temos hoje ou não. Embora eu concorde contigo que vai ser difícil ter coisa pior do que hoje existe, mas a população é que cabe julgar na democracia. E nós usamos muito pouco aqueles instrumentos que a Constituição Federal de 88 nos dá. Como optamos pelo presidencialismo, né deputado? Optamos pelo presidencialismo, optamos pela República. Agora há pouco, no Estatuto do Desarmamento, optamos por não proibir o comércio de armas no país, o comércio legal. Então, quando a população é chamada, é sempre bom para a democracia, no meu ponto de vista. Então, o que o PDT está propondo? Que na medida em que o Congresso aprove a sua reforma política, antes de entrar em vigor, ela tem que passar por um referendo que seria feito paralelamente às eleições municipais de 2012, ano que vem. Se a população disser sim, já a partir das eleições de 2014 nós teríamos as novas regras em vigor. Se a população disser não, como foi o caso da Inglaterra há pouco tempo, permanece como está. Cabe ao povo, no nosso entendimento, à população, ao eleitor, é a palavra final sobre esse assunto. Que de uma maneira, só para justificar, de uma certa maneira nós somos suspeitos, porque nós estamos legislando lá em causa própria, né? Que nós, a grande maioria dos deputados é candidato à reeleição, então estão votando normas para si mesmos, né? Então, por isso é que eu acho que o referendo, ele se justifica e deve ser feito. E o senhor acha que isso anda rápido? Teremos isso até o ano que vem, isso? Bom, obrigatoriamente nós temos que, para que uma regra valha, e nós tivemos o episódio da ficha limpa que o Supremo Tribunal Federal consagrou definitivamente esse princípio constitucional, ela tem que ser editada um ano antes da data da eleição. Então, se não for até dia 3 de outubro, ou início de outubro, porque é no primeiro domingo do mês de outubro que se realizam as eleições, se não, até o final de setembro nós não conseguimos votar, ela não vai valer para a eleição de 2012. Isso certamente, por causa desse princípio constitucional da anterioridade que está consagrado no artigo 14 da Constituição Federal. A lei do ficha limpa não valeu para a última eleição exatamente porque o Supremo entendeu que essa norma deve ser aplicada. O mesmo vai valer para a reforma política. Se nós conseguimos votar o texto da reforma até o final do mês de setembro, o que é difícil, mas não é impossível, ela vai valer para as eleições de 2012. Se depender de nós, do PDT, como eu disse, repito, nós queremos que, antes de colocá-la em vigor, que o povo se manifeste. Então, nós teríamos a eleição municipal de 2012 ainda realizada nos termos da legislação atual, mas, paralelamente à eleição, a população diria sim ou não à reforma política, ao texto aprovado na Câmara. Se disser sim, bom, aí em 2014 nós teríamos, então, as eleições sob as novas regras. Deputado, tem mais uma pergunta. O senhor falou em Supremo, eu não posso deixar de escapar isso aí. Tem muitos juristas, muitos advogados, muitas pessoas ilustres na sociedade que estão desconfortáveis com os tribunais federais legislando. Como é que o senhor vê isso aí? Como é que isso ecoa dentro do Congresso Nacional? Bom, eu tenho duas observações a fazer. Primeiro é que o judiciário só legisla, entre aspas, quando há lacunas na lei. Então, nós, legisladores, somos os principais responsáveis, porque quando fazemos leis que deixam margem à interpretação do juiz, ou, pior ainda, lacunas em que o judiciário é chamado para supri-las, nós não podemos reclamar. Porque, em última análise, nós é que somos responsáveis. E a segunda observação que eu faço é no sentido de que nós precisamos realmente aperfeiçoar esse sistema de representação, principalmente na cúpula do poder judiciário. Eu tenho uma proposta de emenda à Constituição mudando a forma de provimento do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu considero inadmissível que haja a interferência direta de um poder sobre o outro, como nós temos hoje no nosso sistema, na medida em que o presidente da República indica o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele só tem como limites conceitos vagos, genéricos, como reputação ilibada, notório saber jurídico. Eu considero que isso faz com que um poder, de uma certa maneira, se sobreponha sobre o outro. É o Executivo se sobrepondo sobre o judiciário. Ainda mais levando-se em conta que nós temos o Instituto da Reeleição. Então é possível, como aconteceu com o presidente Lula, que um presidente fique oito anos no poder. E pode acontecer, como foi o caso do presidente Lula, que ele indique a maioria dos ministros do Supremo. Convenhamos que, na maneira como hoje é o sistema, isso gera uma espécie de relação questionável de um poder sobre o outro. Qual é a isenção que a maioria dos ministros do Supremo terá quando vai votar assuntos de interesse do próprio presidente? Ainda mais levando-se em conta que cabe ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar o presidente da República. Então, se o presidente indicou a maioria dos membros do Supremo, que isenção terão os juízes para julgar uma causa que tenha ou ele diretamente interessado ou até indiretamente interessado? Então, isso é um problema que nós temos que resolver para firmar de vez o nosso Estado Democrático de Direito no país. Eu estou propondo uma lista sextupla, quer dizer, o presidente não teria poder de escolha livre como hoje, ele teria que escolher um dos seis, que o próprio Supremo encaminharia uma lista sextupla ao presidente da República. E ainda mais, estou propondo que um terço dessa lista, ou no mínimo dois deles, sejam juízes de carreira. Hoje também não existe essa vinculação, não há necessidade de que juízes de carreira estejam no Supremo. Eu acho que a magistratura tem que ser valorizada. Pessoas que a vida inteira seguiram a carreira da magistratura têm que receber um tratamento diferenciado na hora da composição da mais alta cúpula do poder. Também coloco uma idade mínima para que alguém seja ministro do Supremo, porque eu acho que é necessário uma certa maturidade para que alguém exerça um cargo dessa natureza. Coloco 45 anos de idade como idade mínima para que alguém seja nomeado ministro do Supremo. E há uma série de outras questões que são colocadas nessa nossa proposta com o objetivo de aperfeiçoar, como eu disse, o Estado Democrático de Direito que nós temos hoje vigente no país. De qualquer maneira, voltando à tua pergunta inicial, nós vamos ter que conviver com essa função aí de legislativo do judiciário, sempre que nós votarmos leis imperfeitas, que deixem margem a dúvida ou que tenham omissões ou lacunas. Alguém tem que preencher essa lacuna, porque uma coisa é tu legislar em tese, outra coisa é a aplicação prática da lei. Quando chega na aplicação, muitas vezes nós nos deparamos com situações que o legislador não previu antes. E alguém tem que dirimir as dúvidas. E numa democracia, quem dirime conflitos e quem estabelece, quem afasta as dúvidas é o poder judiciário. Então, eu não comungo com essa crítica que hoje se faz ao poder judiciário, no sentido de que eles estariam invadindo competências do legislativo. Eu acho que eles estão exercendo a sua função constitucional, que é exatamente cada um na sua, o executivo, como o próprio nome diz, ele executa, ele administra, o legislativo legisla, faz as leis e cabe ao judiciário aplicá-las. E ele tem que aplicar, é o dever constitucional dele. Quando a lei é omissa, tem lacunas, ele tem que estabelecer, de acordo com o que as partes ali estão litigando, ele tem que arbitrar, para isso que existe o poder judiciário. Então, muitas vezes, realmente, ele tem que dizer, quando o legislativo não diz, ele, o judiciário, tem que dizer, para que os conflitos possam ser resolvidos de uma maneira civilizada, na instância própria, que é o poder judiciário. Deputado Federal Vieira da Cunha, do PDT, quero agradecer a sua participação aqui no programa.net e as suas últimas palavras aqui. Bom, eu que agradeço essa oportunidade. Meu gabinete lá em Brasília está à disposição, gabinete número 711 do anexo 4 da Câmara dos Deputados. Sempre que eu puder ser útil para lá fazer valer e defender os interesses do Estado do Rio Grande do Sul, meu querido Estado do Rio Grande do Sul, que eu tenho a honra de representar lá em Brasília, as portas do meu gabinete estão sempre abertas. E para ti, desejo sucesso e sorte aqui no município de Osório, tenho certeza que a cada dia que vai se passar, tu vai ficar como eu, fiquei ainda mais apaixonado por essa cidade. É uma cidade maravilhosa, aqui existe um povo muito hospitaleiro e aqui a gente sempre se sente em casa. Então, parabéns à administração do meu amigo, meu companheiro Romildo Bolsa Júnior, a toda a sua equipe, a que fizeram aqui, de mais essa edição do rodeio de Osório, um evento tão significativo que já está consagrado no calendário cultural do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, deputado. Legenda Adriana Zanotto